E na zona sul de Teresina, os moradores da Vila da Paz sofrem com as constantes oscilações de energia elétrica. E o pior é que, além do desconforto provocado pela falta de energia, eles ainda amargam os prejuízos com máquinas e equipamentos. R$ 150 foi o valor pago por dona Ednalva nesta fatura de energia. Mas, segundo ela, o valor não corresponde à qualidade da energia fornecida. Em casa, são vários eletrodomésticos. A máquina de lavar, ela quase não usa, para evitar queimar, como aconteceu com a geladeira. Minha geladeira também está aqui queimada, estou com o frizz do vizinho. Todos que estão aqui, queria que resolvesse esse problema para a gente, para não ter mais perda, né? Segundo dona Ednalva, a situação fica ainda pior neste período de BR-Obror. Devido ao calor, é quase impossível dormir dentro de casa. E os pais dela, que são idosos, passaram a dormir aqui, do lado de fora, na área externa da casa, porque o clima é mais ameno. Quando falta energia, eles se balançam, tem o vento da noite, né? E aí dá de passar a noite. É difícil dormir dentro de casa no calor? É difícil. Eu durmo dentro de casa, mas passando a noite meio balançando. Dona Ednalva mora na Avenida Getúlio Vargas, na Vila da Paz. São centenas de moradores na área prejudicados com as oscilações e quedas constantes de energia. Não suporta a carga que esse transformador nos dá. Os moradores não entendem por que a empresa fornecedora de energia elétrica não faz a troca do fornecedor que abastece a área. E reclamam que a fatura mensal não atrasa e nem diminui o valor. O que os outros têm que pagar. Se não pagar, eles vêm cortar. Três dias na semana, até quatro, que é obrigado ligar para eles virem nessas quedas de energia, que eu acho que é a canela aqui do transformador. O transformador não está sustentando a população. Em nota, a empresa equatorial esclarece que a área mostrada na reportagem já está mapeada para ser contemplada com melhorias na rede elétrica. E que até a próxima semana, algumas ações já começam a ser implementadas para sanar os problemas denunciados aqui.